Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Nesta sexta-feira o governo do presidente em exercício, Michel Temer, completou 90 dias. Em entrevista a um jornal especializado em economia, Temer anunciou medidas que pretende pôr em prática. Vamos conversar então com o repórter Paulo La Sálvia, que vai dizer para a gente que medidas são essas, Paulo. Olá, Zé Luiz, boa tarde. A entrevista foi concedida ao jornal Valor Econômico e essas medidas também podem ser consideradas novidades. Elas dizem respeito a três questões. A primeira, a reforma da Previdência. O presidente em exercício disse que assim que as negociações forem concluídas, vai enviar a proposta ao Congresso Nacional, mesmo que isso ocorra antes das eleições municipais de outubro e que a idade para se aposentar deve ser diferente para homens e mulheres, até porque elas cumprem duas jornadas, uma no mercado de trabalho e outra em casa. A outra questão diz respeito a uma agenda que o governo federal quer colocar em prática no dia 25 deste mês aqui no Palácio do Planalto, qual seja o anúncio das empresas que vão ser desestatizadas, ou seja, cujo controle acionário vai passar das mãos do Estado para a iniciativa privada, entre elas empresas da área de energia. E a terceira questão diz respeito ao câmbio, ou seja, a relação entre o real e o dólar. Para o presidente em exercício, o real não pode ser nem supervalorizado, nem derretido em relação ao dólar, mas cabe ao Banco Central fazer este equilíbrio. Volto com você ao estúdio, José Luiz. Obrigado, Paulo, pelas informações ao vivo aí do Palácio do Planalto. E o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, participou hoje em São Paulo da abertura do seminário sobre riscos, estabilidade financeira e economia bancária. Ilan Goldfein destacou que o sistema financeiro nacional é resistente a choques e é papel do Banco Central mantê-lo assim. Para a retomada da confiança na economia, ressaltou a necessidade de se fortalecer o tripé macroeconômico, responsabilidade fiscal, controle da inflação e câmbio flutuante. O sistema financeiro nacional está bem capitalizado, líquido, está provisionado, competitivo e mais inclusivo. Nosso papel é preservar essas características à frente sobre diferentes cenários, qualquer cenário que venha pela frente. Reafirmou ainda o compromisso com as metas de inflação e especialmente a convergência para 4,5% no ano que vem. Na área de tecnologia, o banco busca acompanhar de perto as inovações sem inibir a evolução por causa de, nas palavras do presidente do BC, mecanismos regulatórios precoces. Ele destacou ainda que o sistema financeiro hoje é de acesso amplo e quase universal e, por isso, a instituição também se ocupa da educação e proteção financeira e, especialmente, do grande contingente da população que foi incluído no sistema financeiro a partir de meados da década passada. De São Paulo, Leonardo Meira. A Caixa Econômica Federal registrou um lucro de R$ 2,4 bilhões no primeiro semestre de 2016. A habitação continua a ser o principal segmento de crédito da Caixa, com saldo de R$ 393,7 bilhões, o que representa 66,7% do mercado. As operações de saneamento e infraestrutura, que possibilitam investimentos nas áreas de mobilidade urbana e energia, por exemplo, contrataram R$ 3,3 bilhões no primeiro semestre e alcançaram o saldo de R$ 75,9 bilhões. No primeiro semestre, também foram pagos cerca de R$ 83,3 bilhões de benefícios sociais, correspondendo a R$ 13,6 bilhões. O principal programa de transferência de renda, o Bolsa Família, pagou cerca de R$ 79,8 bilhões no período, totalizando R$ 12,9 bilhões. A inadimplência diminuiu e ficou 3,2% abaixo da média de mercado, de 3,51%. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etigoen, conversou agora há pouco com os jornalistas sobre a segurança nas Olimpíadas. Segundo Etigoen, a fatalidade envolvendo a equipe da Força Nacional não muda o planejamento da segurança nos Jogos. Um dos assuntos na reunião do grupo que monitora as ações do governo federal nos Jogos Olímpicos foi a morte de um agente da Força Nacional de Segurança Pública depois de um ataque na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro. Existe um planejamento feito, houve uma fatalidade, reconhecidamente uma fatalidade, lamentável, indesejada. Esta fatalidade tem que ser entendida como um ponto nesta fatalidade. Ela não invalida nada do que vem sendo feito até agora. Este é o processo que continua. Mudar esse processo agora, aí sim. Aí seria uma irresponsabilidade de criar novos procedimentos no meio do jogo. No meio do jogo nós não vamos fazer isso. Vamos prosseguir como estamos indo, como veio até o momento e como estamos prosseguindo aqui nas mesmas condições. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional também fez um balanço da operação do governo federal até agora e afirmou que o clima dos Jogos Olímpicos é de tranquilidade. Montamos uma enorme estrutura de segurança no Rio de Janeiro que vem respondendo. As pessoas têm comemorado, os Jogos têm acontecido, percorram os Jogos, percorram as arenas, percorram o Boulevard Olímpico e as coisas têm acontecido. Os Jogos têm acontecido em tranquilidade. E o Brasil conquistou esta tarde mais uma medalha de bronze nas Olimpíadas. Foi com o judoca Rafael Silva, o Baby, na categoria acima de 100 quilos. Ele, que também ganhou o bronze nas Olimpíadas de Londres em 2012, foi o último brasileiro a entrar no tatame nestes Jogos. Na disputa do terceiro lugar, ele venceu o adversário do Uzbequistão, Abdullo Tangriyev. Rafael Silva recebe o Bolsa Atleta Pódio, benefício do governo federal para atletas que competem em alto nível e têm chances de ganhar nas primeiras colocações em competições importantes, como as Olimpíadas. O presidente Michel Temer usou uma rede social para parabenizar o judoca e disse que a vitória de Rafael Silva dá orgulho para o Brasil. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.